Bom dia, vamos ver aqui como é que está aqui fora, né? Você olha assim, sol, nossa, o sol é uma maravilha, né? Mas aí, olha aqui, é muito branco. Olha aí, o asfalto, o asfalto está branco também, tem sol, mais a neve. Olha, isso é gelo de neve. Olha em cima das plantas. Show, né? Menos 6 graus da 8, sensação térmica de mais de 10 graus negativos. Olha aí. Olha aí.